Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanHobb, sou a gente mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha Hoje realmente o vídeo vai ser rápido, gente, não tem nem como ser uma coisa curta O longa, desculpa Aqui vai ser a benção do parrinho Seguinte, como a gente está em Mycia30, né, se você vir aqui, ó É essa que está mostrando o perfil Então o que acontece? Quem está em Mycia30 pode fazer uma benção É uma benção diária, como vai funcionar? A gente vai vir aqui, ó Aqui no Relay da Terra Eu vou primeiro dar a benção pro pessoal aqui E eu mostro como funcionou, tá? Bom, está aqui o pessoal do clã, lá, ó Tem o Romero, o Cora, o Belkite, o Gustavo, o Canibê, o Lucas, tá vendo? Todo mundo está jogando aqui com a gente, né? E aqui nessa máquina aqui, ó Tá vendo? Ó, está tudo aqui, certo? Eu vou botar o X aqui Então eu posso escolher, tá vendo? Eu posso escolher e passar pra eles uma benção de infinidade Posso passar uma benção de aumento de crédito pra eles Tá? 25% Uma benção de chance de obter recurso Uma benção de dano Que é legal também pra eles, ó Tá vendo, ó Uma benção de saúde máxima E uma benção de escudo máxima O que vale a pena mais esses três, tá? Então eu vou escolher aqui a benção de afinidade, tá? Vou clicar aqui, ó Conselhar benção de afinidade? Sim Então como vai funcionar? Eu vou apertar a ESC aqui, ó Ó, olha só Um dia Opa, cadê a benção? Será que eu tenho que sair? Foi, né? Pera aí que eu vou dar uma averiguada aqui, ó Ó lá, está vendo? Agora, tá? É só eles saírem daqui E eles vão ter a benção deles, ó Deixa eu ver como está aqui Tá, acho que eu vou falar pra eles assim Acho que é só eles saírem Bom, pessoal, agora é só Eu apertei lá a benção lá Agora é só vocês irem sair do relay Praticamente É, só sair do relay Você vai abençoado, entendeu? Ó lá É, agora É, volta Agora você sai, né? E vê lá se aparecer pra você as benção lá em cima Vê se eu ganhei essa benção do pai pra mim Vê lá Onde é que aparece que ganhou a benção? É, sai do relay Sai do relay, né? Sai do relay Sai do relay Agora quando tiver na sua nave lá Dá uma olhadinha, passa o mouse em cima lá 2 horas e 59 minutos Benção de afinidade Isso, valeu, então Valeu, Dan Tamo junto Tá, agora eu vou falar pro outro grupo lá Ô Romero, Lucas Só sai do relay Só sai do relay que vocês já receberam já a benção Já recebi já a benção? Benção do paiinho Vai lá Só isso aí Vai, aperta aí É isso que sai da nave Do relay aqui Vamos botar aqui a benção do voo, né? A benção do paiinho É, dá uma olhadinha se receberam também, ó Certinha Olha, eu tô aqui com o círculo diesel Eu não sei se eu recebi ou não Se não tá aparecendo Só se... Não se sai, né? Tem que dar na sua nave Você sai do relay Você sai do relay Duas horas de afinidade De benção lá? É, é É É isso Agora a afinidade vai estar em dobro, né? É Deixa eu avisar o pessoal do outro canal lá Pera aí, rapidinho Quem vai ao pai? Quem vai? A benção do voo Ô Lorde O caribe, o Lorde Só sai, só sai agora Só sai pela sua nave E dá uma olhadinha se receberam a benção do paiinho lá Vou ver Não caiu ainda não Não Você tem que sair, né? Não, sai do relay Tá bom, vou sair Vou sair Sai, agora tá no sua nave lá Se eu passo o mouse lá Vai ter a benção do paiinho lá Vamos lá, vamos lá Beleza Vou também sair aqui, ó Gente, ó Bênção de afinidade por cinco dias Vai cair por cima, né? Não, não Ele fica separado Tá aqui, ó Bônus É, benção da afinidade É, vou apertar o ESC aqui, ó Ó lá Ó lá Benção de afinidade, tá vendo? Então vocês têm aí três dias Então todo dia eu posso fazer isso daqui, tá vendo? Posso usar aquela benção pra Pra afinidade De bônus e crédito Falou, pessoal? Então deixa eu finalizar aqui o vídeo Deixa o like aqui Aí quantas pessoas tinham lá? Sabo o Dark, o Canibê, o Lorde Sweet Max Belkin Lucas, o Romero O Yuri O Tome O Benício E o Mate Aí se tivesse Se tivesse outro MR-30 Aí seria duas bênçãos, sabia? É, se der SWOT, né? Porque assim O que a gente fez? Eu vim aqui, gente, ó Primeira coisa que eu vou fazer Vou apertar o ESC aqui É ESC Né? Opções Então o que acontece? Todo mundo tem que estar no mesmo servidor Tá vendo? América do Norte Tá, eu deixei esse servidor Aí que eu marquei com eles Quem tá assistindo o vídeo, ó Eu vim aqui Tá? Eu escolhi a Terra E cliquei no Relay da Terra Eu vou fazer só o caminho pra eles entenderem como foi Quem tá assistindo o vídeo não tem muito pra saber direitinho, né? Aí eu escolhi a Terra Aí marquei com o pessoal do mundo aí pra entrar lá Na Terra às 7h30, né? Que agora são 7h30 ainda não E é todo dia 24 horas Eu vou apertar ESC aqui ESC de novo E basicamente é só aqui, ó Na entrada principal Deixa eu ir de novo ali, ó Só mostrar pra eles aqui, ó E... Só ir... Aqui, tá vendo? Aqui Só ir reto no primeiro portão, ó Tá vendo? Muito rápido, ó Tá, saindo daqui E eu vou reto aqui, ó Beleza? Só ir reto aqui, ó Ir reto Vai ter essa maquininha aqui, ó Tá? Se tiver... Então se tiver mais alguém aqui Mas ser a 30, né? Então só amanhã, né? Ah, são 23 horas Não, legal Dá marcar Sabe o que dá marcar? Todo dia às 7h30 Viu? Porque como são... É... É legal, né? Eu vou marcar assim Todo dia às 7h30 Até quem te assistiu no vídeo aí, gente Quem te assistiu no vídeo aí Já sabe Que é uma benção Só colar aqui 7h30 da noite Né? Horário de Brasília aqui 7h30 da noite Cola aqui, ó Vai receber uma benção no painha Tá? Então aí a gente colocou afinidade Então a gente põe de crédito Por recurso, tá? Esses três não Que não vale a pena Mas esses três sim, ó Que é afinidade Crédito E... Vou pedir recurso Então quem quiser ir Na live A gente vai fazer sempre tudo aqui Na live também, né? 7h30 A gente vai vir e colar aqui E vai ter a benção do painha Falou? Deixa o like no vídeo aí, pessoal Valeu Falou Falou, Lorde Falou, KDB Falou, falou, falou Até mais Obrigadão Deixa a benção aqui Obrigadão Fala a benção Deixa a benção aí Ah, bom Ah, bom Valeu Falou E aí Obrigado.